Tô indo pra um Derrubei na... ó Pau que jogou Flash Descenda a ogiva Inicio da rodada Ah velho Tudo em cima da base deles Boa Olha o Nutskill Só dê aí cara, um barra 3 não dá não filho Uhum Uhum Volte para a nossa base com ela Inicio da rodada Caralho Caralho, doi quando esse maluco fica atacando Flash, na moral Desceram que a compadre era o capacete em vez da luta Caralho 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 Oi Pior Melhor mesmo Não, pelo menos o capacete tem que a Flash mesmo Aqui Me ajuda Aguenta isso, vai doer Valeu Equipe inimiga Equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida Recolha a ogiva e volte para a nossa base com ela Inicio da rodada Caralho 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 Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Puxa, eu falei pra sala da sala, cara. Vacilo.